O meu nome é Marcelo Garbini e eu convido você para mais um Passeio pelas Palavras. Eu estava assistindo televisão esses dias e tomei um susto quando o repórter disse que daqui 30 anos corri o risco de estourar a terceira guerra mundial. Você está falando sério meu amigo? Eu achei que o perigo da terceira guerra mundial tinha acabado com o fim da Guerra Fria. Mas segundo o repórter esse risco existia sim. Os países iriam brigar por causa da falta de água e fariam uma guerra feia. Mas nem tudo está perdido. Sempre existe uma solução. Ele falou que se nós economizássemos água, essa água não faltaria e não haveria terceira guerra mundial. Mas peraí, deixa eu ver se eu entendi. Eu tomo meu banho. A água vai pelo ralinho do banheiro. O sol seca essa água. Essa água vai para as nuvens. O tempo escurece. Chove de novo. A água volta para o nosso planeta. Então pode faltar água daqui uma, duas semanas. Mas não vai faltar daqui 30 anos. O raciocínio é simples. Mas quem que vai explicar isso para a dona Bernardina? Ela acreditou. Dona Bernardina é uma vizinha que eu tenho aqui. Daqui da minha casa eu consigo ouvir a dona Bernardina gritando com os filhos dela. Não pode dar descarga, menino. Espera juntar um pouco mais. Não dá descarga ainda não. Vamos economizar água. Na casa da dona Bernardina, todos os sons são possíveis. Menos esse som aqui, ó. Quando era cocô, ela até permitia que se desse a descarga. Mas xixi não. A dona Bernardina falava que duas gotinhas de pinho sol bastava. Não precisava dar descarga não. Podia esperar uns 10 xixis para depois dar descarga. O filho da dona Bernardina bem que tentou argumentar. Ô mãe, não pode dar descarga quando o xixi sair amarelinho e deixar de dar descarga quando o xixi sair branquinho? Mas a dona Bernardina era dura na queda. Cala a boca, moleque. Não é você que paga as contas. Até aí, era problema da dona Bernardina e da família dela. Só que a dona Bernardina não queria proibir a descarga só na casa dela. Ela queria proibir a descarga dos vizinhos também. Não queria que os vizinhos dessem descarga. Um repórter ouviu falar sobre a dona Bernardina e resolveu ir até a casa dela pra entrevistá-la. As vizinhas gostaram da ideia e começaram a fazer igual. A dona Bernardina ficou famosa. A tese dela foi aceita. Donas Bernardinas proliferaram-se pelo bairro como coelho. E eu já não podia mais ir no banheiro da minha descarga em paz. Eu fiquei mal falado no bairro. As vizinhas ficavam falando Você viu o moço aí da casa do lado? Eu já escutei ele dando cinco descargas hoje. Que absurdo. Dona Bernardina, dona Bernardina! Deixa eu dar minha descarga em paz, dona Bernardina! Se em 2045 vai ter Terceira Guerra Mundial ou não, eu não sei. Mas as empresas que vendem desinfetante pra vaso sanitário gostaram da ideia. Quem não gostou da ideia foi o seu Sebastião, o dono do boteco aqui da rua. Porque ninguém mais ia lá. Todas as casas da vizinhança ficaram com o cheirinho do banheiro do bar do Sebastião. Então não precisavam mais ir lá. Os maridos das donas Bernardinas tomavam cerveja em casa mesmo. A sensação era igual. Então as senhoras, além de economizarem água, ainda conseguiram fazer com que seus maridos ficassem mais tempo em casa. Quem não gostou nada disso foi o Sebastião. É, Sebastião, com esse monte de freguês a menos, vai ficar difícil de pagar a conta de água. Eu já encomendei um novo produto pro professor Pardal. Um silenciador de descarga. Assim, nenhuma vizinha fica sabendo que eu tô dando a minha descarga. Ontem de manhã eu saí pra trabalhar. Dei de cara com a dona Bernardina na rua, querendo saber quantas descargas eu tinha dado já. Eu não resisti. Tive que falar pra ela. Ô, dona Bernardina, a senhora ouviu falar que deu na televisão que comer cocô faz bem pra saúde? E a senhora vai matar dois coelhos com uma cajadada só. Vai dar menos descarga ainda. O meu nome é Marcelo Garbini e esse foi mais um Passeio pelas Palavras. que eu vou falar pra nós. O meu nome é Marcelo Garbini e esse foi mais um que eu vou falar pra nós. E aí O meu nome é Marcelo Garbini e esse foi mais um que eu vou falar pra nós. E aí E aí E aí O meu nome é Marcelo Garbini